Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, como é que vocês estão? Estou vendo que a galera toda chegou junta. Estavam em outra live do quê? De ciências? Geografia? Ah, legal. Então, ok. Muito bem. Vamos, então, tentar falar um pouquinho de artes agora. Estão me ouvindo bem? Bom dia, Manoel. Ok, obrigado, Luiz, obrigado, Lucas. Bernardo também? Bem, então, pessoal, hoje eu tenho, queria mostrar algumas coisas para vocês ali, a gente tem algumas coisas para discutir, mas antes eu queria perguntar para vocês se vocês têm alguma coisa que querem comentar, se alguém quer mostrar algum, um pouco do que fez, talvez, no desafio 3, ou quer mostrar alguma ideia que está tendo para o desafio 4, esse tipo de coisa, se alguém quiser falar sobre isso, a gente pode pegar agora esse primeiro momento da aula para estar compartilhando essa experiência. Alguém quer compartilhar isso? Pode ser só falando, pode ser mostrando imagem, pode ser pelo chat. Queria ver se alguém gostaria de falar. Nada, nada, nada? Qualquer coisa, me fale, então, gente. Eu sei, pode parecer meio abrupto, assim, mas qualquer coisa, me avisem. Se ninguém quiser falar, eu vou partir para a minha segunda abordagem. Ah, o Miguel tem uma dúvida. Vamos lá, Miguel. Aquilo de gravar uma cena lá do desafio 3, vai ter uma data para enviar o vídeo? Então, Miguel, o desafio 3, a ideia é que vocês já tenham enviado. Se não enviou ainda, pode enviar mesmo assim. Essa semana ainda dá para fazer isso. Então, se você está perguntando ali, vai ter uma data para enviar o vídeo? Na verdade, a data já foi, mas eu estou prolongando ela. Isso para o desafio 3. O desafio 4, eu ainda nem lancei. Então, ele vai ser feito mais para frente. Então, ele vai ser daqui a pelo menos 30 dias, provavelmente, assim. Não era para enviar no desafio 4, o Luíde está falando? Sim, então, o desafio 4, ele pode ser a continuidade do desafio 3, ou ele pode ser uma coisa completamente diferente. Mas ele ainda não foi lançado, então a gente tem que esperar ele chegar para daí, colocar alguma coisa nele. Mas já dá para ir planejando, dá para ir pensando já. Mas do desafio 3, quem quiser postar ainda qualquer coisa sobre ele, pode postar lá ou me mandar por e-mail. Que aí a gente depois reúne tudo isso aí. Respondi tua dúvida, Miguel? Consegui mais ou menos te explicar? Acho que a ideia é um pouco essa, sim. Está certo. De nada. O que mais? Tem mais alguém que quer perguntar alguma coisa? Que ficou mal entendida ou confusa? Nada, gente. É que o meu grupo só planejamos o nosso projeto e a gente executar no desafio 4, o Luíde falou. Não, tudo bem, Luíde. Vocês podem ir reunindo a ideia, porque uma das coisas interessantes é que vocês registrem as coisas que vão decidindo. Então, vocês podem ir experimentando coisas para quando chegar no desafio 4, você já tem alguma coisa pronta. Então, vocês podem ir se articulando, podem ir discutindo, podem ir... Aproveita a ideia do grupo, ela é interessante se você consegue manter uma certa dinâmica ali na criação, aí é legal. Mas o que mais? Tem mais alguma coisa? Vocês chegaram a pensar num projeto, Luíde? Sim? Quer escrever aí para nós só o que é? Ou é segredo de Estado? Se quiser falar no microfone também, pode abrir. Ah, tá, o do teatro no Minecraft. Sim, sim. Ah, eu recomendo até que vocês já vão fazendo isso. Vai fazendo, vai registrando. Grava a tela, né? Faz print, grava o jogo, se der, para fazer isso. Grava até a construção, é interessante fazer, sabe? Eu acho que quanto mais documentação conseguirem gerar sobre o processo, mais interessante fica. Não precisa se preocupar tanto com o produto final, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que eu tento enfatizar muito para vocês. Não se preocupem tanto com o produto final. Se preocupem em documentar e registrar aquilo que vocês vão fazendo. Porque isso é interessante, isso depois a gente consegue usar como critério de avaliação. Certo? Então, até se quiser pedir para alguém te fotografar enquanto você faz, tudo isso são coisas válidas. Mas vamos em frente. Quem mais quer falar alguma coisa? Alguém mais quer contar da sua ideia? Cadê aquele som de grilo para eu soltar aqui e fazer? Eu vou pegar o efeito especial e botar aqui. Isso. Bom. Se ninguém mais quer falar nada sobre isso, se todo mundo quer, deixa para pensar agora no desafio 4. Eu queria apresentar para vocês alguns grupos de teatro que a gente está estudando. Então, deixa eu só aproveitar aqui, eu vou compartilhar vou compartilhar a minha tela para mostrar para vocês. Eu acabei de colocar ali no estudante online estudante online no Google Sala de Aula sempre confundo essas coisas. Deixa eu só ver. Bom, acho que vocês já estão vendo. Estão quase. Acho que agora sim, né? Já dá para ver a minha tela aqui. Eu estou mostrando para vocês o tópico de arte dentro do Google Sala de Aula aqui na aba de atividades. Então, hoje, eu coloquei para vocês esse aqui, formulário de atividade 5. E esse formulário, ele ele é daquele tipo de figuras. Eu acho que vocês já estão percebendo que tem um padrão, mais ou menos, nas atividades, né? A minha ideia é tentar fazer com que vocês trabalhem coisas diferentes, que vocês trabalhem competências diferentes. Então, tem uma atividade que ela é mais da leitura, tem uma atividade que ela é mais visual, tem atividades que são mais práticas, tem atividades que são mais discursivas, né? Vocês veem que eu tento possibilitar que vocês se expressem nas mais variadas formas, para daí, né? Às vezes, a pessoa tem mais afinidade com um tipo de competência do que com outra, né? E acaba equalizando melhor. Então, só um minutinho que a atividade está abrindo. Enquanto isso, deixa eu mostrar aqui o livro didático, né? Lembrando que essa atividade, ela ainda é sobre esse capítulo 2. Então, a gente ainda está nessa parte aqui do capítulo 2. Nossa, ainda não, amigo. A internet está demorada, gente. Aqui, agora sim. Não sei se vocês já conseguem ver ou se tem um delay muito grande. Mas aqui, para mim, já está aparecendo a atividade 5. Então, nessa atividade 5, o que eu estou propondo para vocês aqui? Que vocês façam uma leitura visual do livro de vocês. Essa leitura visual no sentido de reconhecer imagens. Então, no momento que vocês começam a comparar uma imagem com a outra, vocês começam a perceber que se trata da mesma coisa. E aí começam a identificar elementos visuais. Então, o que eu trago aqui para vocês, né? Todas as imagens que vocês têm aqui são imagens de espetáculos que estão no livro didático de vocês. Em algum lugar do livro elas estão. Esses grupos. Cabe a você identificar qual é o espetáculo, né? Ou qual é... Pode até ser um outro tema, dependendo da imagem. Mas, assim, vocês vão ver que vocês, fazendo essa leitura visual, vocês conseguem facilmente reconhecer o que é o que, qual que é cada espetáculo e tudo mais. E a minha proposta agora, né? É a partir desse reconhecimento, a gente começar a conhecer cada um deles, começar a se aprofundar um pouquinho em cada um desses grupos, tentar entender por que que essas referências estão no livro, né? O que que a gente está... Sobre o que que a gente está estudando exatamente. Tentar perceber um pouquinho disso. Tá? Então, estou dando uma passada bem geral aqui para vocês do formulário, só para vocês verem. Na semana que vem eu volto nele ainda para a gente tentar ir respondendo algumas. mas hoje eu quero mais é mostrar. Essa imagem aqui eu só queria comentar com vocês porque ela segue uma lógica um pouquinho diferente das outras. Porque não tinham muitas imagens no livro, então eu não quis extrapolar muito, não quis ir além de pegar imagens de fora que vocês ainda não tenham tido acesso. Então eu usei essa imagem que era uma das imagens que estava no livro para falar das profissões dentro do teatro. E a pergunta aqui ela é um pouquinho diferente. Eu estou perguntando aqui qual é a função do profissional do teatro que está no centro da imagem. Quando eu estou falando aqui no centro da imagem eu não estou falando exatamente no centro geográfico aqui, no centro espacial. Estou falando assim, no centro das atenções. porque a personagem está um pouco no meu caso aqui está um pouco à direita da minha visão, mas para vocês pode estar um pouco à esquerda. Eu não sei exatamente se isso está sendo espelhado ou não. Mas o que dá para ver ali é que aqui a pergunta é um pouco diferente. Então qual é a função do profissional de teatro que está no centro da imagem? Nós vamos ver que tem alguém aqui que chama Atenção dos Outros e que, vamos dizer assim, é uma das peças fundamentais do teatro. Aí vocês identifiquem qual das funções que nós estamos falando aqui. Certo? Aí que tem mais um. Então, assim, a ideia é a gente começar a ver cada um deles. Começar a se aprofundar em cada um deles. e pesquisar sobre. Eu gostaria muito que a gente conseguisse até ter uma dinâmica de vocês pesquisarem alguns sites, mas eu não sei ainda como fazer isso. Eu não cheguei nesse nível. Todas as imagens estão aqui. Certo? Então, a primeira primeira imagem, esse é o primeiro grupo que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu só interromper esse compartilhamento aqui. seria o Remini Protocol, que é um dos grupos que a gente vê ali na primeira página desse capítulo. Eu comecei a pesquisar sobre isso. Eu também não conhecia esse grupo. Eu não tinha ideia. Então, eu estou conhecendo com vocês. Certo? Eu estou conhecendo esses grupos também. Alguns eu já conhecia, outros não. Mas eu basicamente estou conhecendo junto com vocês. Então, eu estou mergulhando neles. Eu acho que é legal a gente tentar fazer essa experiência. Então, eu fui atrás, acho que agora vocês conseguem ver aí, eu fui atrás de pesquisar o site desse grupo. Então, que é esse Remini Protocol. e aí, uma informação que eu não tinha passado batido, né, no livro, é que o espetáculo se chama Remote X, né, ou Remoto X. E aqui a gente vê, né, começa a entender um pouquinho melhor sobre o que que é esse espetáculo. Vocês vão ver que ele é um espetáculo bem diferente do tradicional. mais ou menos assim, está dizendo assim, né, que um grupo de 50 pessoas é colocado numa cidade, né, dentro da cidade, vestindo, vestindo não, usando fones de ouvido, né, e são guiados por uma voz sintética, ou seja, uma voz, essa voz meio robótica, né, que, como tem nos aparelhos de GPS. E aí, ele está dizendo aqui, né, como nós, eles são guiados por uma voz sintética, e o grupo, né, de alguma forma, ele tem um controle sobre isso por meio de uns navegadores de GPS. Então, cada uma das pessoas do, essas 50 pessoas que estão participando do espetáculo, né, elas usam um fone de ouvido e são mapeados por GPS. O encontro com essa inteligência artificial leva o grupo a experimentar, né, neles, mais ou menos assim, a desempenhar um experimento neles mesmos. Acho que a ideia é mais ou menos assim, é desempenhar um experimento neles mesmos. então, eles não são espectadores dessa peça, eles são participantes, né, ou seja, como está dizendo no final, eles tomam decisões, né, eles fazem decisões e eles acabam tendo que ser guiados por meio de algoritmos, ou seja, o GPS com a voz, isso dá algumas informações para eles e eles vão realizando. Aí tem algumas tem algumas imagens aqui, ó, vou passar para vocês o trailer, só para a gente entender um pouquinho melhor. Deixa eu ver aqui. e aí a welcome to remote berlin. My name is Rachel. I sound a bit artificial. Sorry. I am not human. But I will try to be your friend. I'm programmed for you. I'm programmed so that you will always find your way. Let yourself be carried by the music. The others are doing it too. They join you and you flow onwards together. Zero degrees. Turn with the sound. Tá meio lento aqui a conexão. like a security camera. 90 degrees. Scan your surroundings. 130 degrees. If you left your thoughts on my hard drive, I could talk to you after your death. Your ideas could live on. But this time without doubts. Without pain. Without the others. How are hordes organized in war? Chains of command replace swarms. What would your role be in this war? They can only win in hordes. Who would you like to fight? Whom in your swarm would you sacrifice? go! Go! Faster! Some run ahead. But every placement counts. If you fall behind, you won't hear me anymore. Wow! Oh, yes. Attention. Get ready to jump out off the train. Yeah! Goodbye. Safe journey. Go to hell. You are not one of us. the time. Certo, deu uma pequena travadinha ali, não sei se vocês conseguiram acompanhar tudo. Não sei se deu para ver alguma coisa, gente, vocês conseguiram assistir as imagens ali? Alguém vivo aí? Alguém? estão me ouvindo? Bateu sim. A qualidade estava horrível, mas deu para ver. É, estava bem ruim. Deu uma travada geral aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o link aqui no chat, que aí, caso vocês queiram dar uma olhada, não é esse aqui, caso vocês queiram dar uma olhada, daí dá para ver. e eu achei bem interessante essa proposta, é uma coisa, ó, aqui está o link, tá? Botei ele no chat. Eu achei muito interessante, porque nessa proposta, a gente chega a pensar, tá, mas isso é teatro? o que que é isso, né? Será que a gente pode chamar isso de teatro? Será que de alguma forma, como é que isso, de alguma forma, se relaciona com aqui que a gente tem familiaridade de chamar teatro? Vocês vejam que, assim, não tem atores, exatamente, eu diria até, tem atores, porque a gente tem que pensar que, assim, ator é aquele que atua, seriam atuantes, na verdade, né? A gente não tem o ator que representa uma personagem, né? Esse conceito a gente não tem nesse teatro. A gente tem uma coisa que é diferente, que é, na verdade, uma forma de inteligência artificial que ganha vida por meio de um código de computador, né? É uma voz robótica, uma voz criada que interage com você, interage com um grupo, né? Não sei se vocês repararam, ele vai dando induções, vai falando coisas, e as pessoas acabam, como é que se diz, desenvolvendo certas atitudes, assim, acabam fazendo certas coisas, indo para certos lugares, né? E refletem sobre uma série de experiências, e essa voz, essa programação ali, vai induzindo eles de diversas formas, não sei se vocês repararam, mas as músicas, né? Não sei se deu para entender também, porque, claro, pode ser que para alguns é bem difícil de entender o que estava sendo dito em inglês, mas, basicamente, a voz se apresentava, dizia que era uma forma de inteligência artificial ali criada para interagir, queria ser amigos, falou alguma coisa nesse sentido, e começava a dar instruções para a pessoa, e para o grupo, na verdade, o grupo ia mais ou menos se movimentando num coletivo. Quero botar aqui sem música, só para deixar umas imagens rolando, que acho que vocês ainda estão vendo, né? A minha tela compartilhada aqui, só acho que não estão vendo o vídeo, o vídeo já era, esse não quer voltar. Bom, tem outro vídeo, acho que eu vou fazer o seguinte, vou deixar esse aqui rolar para ver se ele vai, aqui de cima já era, só que esse é meio longo, então esse aqui a gente não vai conseguir ver ele todo agora, mas eu acredito que esse aqui é legal para vocês assistirem num outro momento, para tentarem entender um pouco mais como é feito, acho que esse filme aqui tenta dar conta de mostrar toda a experiência, então a gente vê como é que é a chegada, como é que se organiza esse espetáculo, aí na cidade de Avignon, em julho de 2013, ele está falando de outro, não foi uma apresentação só, foram várias, então eles pegaram trechos ali de várias apresentações em diversos lugares da Europa, Lisboa, Berlim e Portugal, acho que Portugal, Lisboa, apareceu mais umas cidades ali, não me lembro agora, acho que Munique, na Alemanha, se não estou enganado, não, Berlim, na Alemanha, Amsterdã, talvez, mas vejam que aí, no lugar onde eles estão, o espetáculo vai ser único, porque cada lugar tem as suas características, tem os seus espaços, e então essa condução que é feita pela voz, ela vai ser muito particular em cada um dos casos, o que uma pessoa vai ver em Portugal não vai ser a mesma coisa que uma pessoa vai ver em Berlim, e cada uma delas vive uma experiência, então olha que proposta maluca, de teatro, uma proposta que é muito diferente do tradicional, muito diferente, está muito longe, e causa sensações, causa uma série de reações nessas pessoas, imagina a maneira como essas pessoas interagem com o lugar que elas estão ali, deixa eu tentar botar um pouquinho do som para a gente ver qual é a atmosfera, nessa parte ele começa a falar coisas assim do tipo, imagine que você está imagine que você está morto, como é que seria se você estivesse morto, e começa a falar sobre uma série de coisas a ver com morte, por conta do ambiente que eles estão, então, nossa, é muito maluco, deixa eu avançar um pouco, só para a gente ver um outro cenário, mas aqui já é outra cidade, então você vê que aqui ele já está interagindo com a estação, então vamos ouvir um pouquinho para ver. Quando eu não estou falando, eu simplesmente não estou lá. aqui, eu não estou tentando cortar o som nesse exemplo aqui a voz vai dizendo pra eles o que eles tem que fazer então entrem no vagão tal procurem um lugar próximo da janela pra ficar olhando e vai sugerindo coisas e fala coisas que eles estão vendo ele fala vocês estão vendo casas olha só quanta indução nossa fala uma coisa assim como caixas cheias de carne pelas coisas bem malucas mas bom então vejam assim como como é possível brincar com esses limites do teatro porque a gente tem outra experiência tentar ver onde é que eles estão aqui alguma outra cidade da Europa deixa eu botar o som mais uma vez quem vai se lembrar quem vai se lembrar você tem uma câmera então faça esse momento a última quem vai se lembrar que você gostaria de ter e quem vai se preferir nunca mais ver se lembrar vocês viram que ali a voz ela guia as pessoas até encontrar uma câmera e gravar uma foto tirar uma foto daquele momento isso aqui é uma coisa que a gente vê que eles estão fazendo deixa eu cortar o som ele não me deixa cortar o som tenho que dar um pause aqui não consegui tirar o som todo mas vocês viram isso aqui é o que eles estão fazendo lá na foto que está no nosso livro então vocês veem que a voz começa a dizer para eles fazerem esse óculo essa mão como se eles estivessem olhando com binóculo e começa a dar graus para que eles se virem então começa a dizer se virem 20 graus 30 graus sei lá quantos graus e as pessoas começam a fazer isso então olha que maluquice o que que isso no que que isso resulta assim como resultado estético imagina que vai ter tanto tanto as pessoas que estão ali ouvindo elas vão elas vão ver vão vivenciar um espetáculo e ao mesmo tempo elas vão ser um tipo de espetáculo para outras pessoas que estão passando e vendo que não estão nem sabendo que está acontecendo uma peça mas aquilo vai chamar a atenção deles então percebam que a gente começa a entrar num outro nível de percepção do espetáculo que é um nível mais sutil que é um nível mais vamos dizer assim se tem menos controle ainda sobre ele ok não sei se se fez algum sentido para vocês tudo isso galera se vocês quiserem comentar o Luíde está colocando ali como isso é considerado teatro pois é será que é considerado teatro será que eles será que eles acreditam que eles fazem teatro eu não sei se eles chegam a assumir que é teatro eu acho que eles vão chamar mais de um experimento de alguma coisa assim nesse campo que é um campo mais mais de fronteira não é um campo do teatro como a gente conhece o teatro ele é um campo que está ali está próximo ele a gente pode dizer que assim que afinidades que isso tem com o teatro eu acho que a ideia de contar uma história de alguma forma está presente aí se bem que essa história ela não é uma história como a gente conhece ela é uma história que se cria né por meio do do encontro ali com com o sistema de inteligência artificial mas é uma é uma história meio performática ela vai acontecendo em tempo real então é bem maluco isso né mas é muito legal a gente pensar será que é será que a gente pode chamar isso de teatro o que que vocês diriam assim vocês diriam que é teatro não é teatro eu vou dizer que eles não chamam de teatro pelo que a gente está vendo aqui aqui temos aqui tem até a agenda deles as programações quando que que eles estão se apresentando em alguns lugares a Moscou nesse momento eles estão em Moscou a Berlim Istambul e o que vocês me dizem o Luiz só que o Luiz comentou como isso é considerado teatro alguém consegue explicar se é se não é se for porque é se eu fosse responder eu diria que assim não exatamente é considerado teatro eu diria que existe um nível de teatralidade envolvido na proposta deles eu diria que é é é um tipo de arte contemporânea o que eles fazem né porque assim a arte contemporânea vamos ver umas imagens aqui aqui tem de vários tem imagens de vários lugares e acho que até de outras ações deles né acho que aqui não são só desse desse experimento acho que aqui tem vários outros experimentos então porque eu acho que eles fazem outras coisas coisas que também são que são diferentes né disso ali teria que entender mais é como eu disse para vocês eu estou conhecendo esses grupos junto com vocês acho que aqui ó projects aqui a gente tem um pouco de como eles se organizam eles tem uma alguma coisa que eles chamam de projetos teatrais eles tem radiofônicos talvez seria aqui né radio play né esses projetos que envolvem de alguma forma a voz o rádio a música filmes exibições leitura livro e um aplicativo né vamos dar uma olhada no teatro aqui tem que desmarcar os outros acho que você só marca aquilo que você quer ver aí ele tem aqui ó então eles estão atuando desde 1997 então talvez é interessante até ver o que eles faziam em 1997 eles são eles são alemães pelo que eu vi aqui né então eu não sei falar alemão Alzus Seine Zeit não sei o que significa né Angonstraum Project né o projeto Angonstraum Work in Progress ou seja é um projeto que ele não não está terminado ele é um trabalho em andamento em 17 Site Specific Stages que seria um Site Specific é um tipo de obra não sei se vocês lembram a gente não chegou a ver exatamente eu acho no primeiro no primeiro capítulo né na unidade 1 mas acho que no oitavo ano a gente estuda bastante isso essa questão do Site Specific Site Specific é um tipo de obra que acontece num local específico ela só pode acontecer ali e outros trabalhos paralelos começou em janeiro de 1995 isso aqui primeira obra desse grupo então vejo assim já algumas coisas da época que estão aqui isso é interessante a gente ver o grupo bota aqui um pouco da documentação da criação do espetáculo isso é uma coisa que eu e pelo que a gente está vendo aqui eu já tinha alguma coisa de diferente isso aqui parece ser o público olhando em algum tipo de binóculo ali olha só interessante então talvez de alguma forma esses espetáculos deles sejam sempre assim meio diferenciados certo bom então assim temos coisas para conhecer de todos esses esses grupos a ideia é trazer um pouquinho de cada um deles cada aula a gente falar um pouco sobre conhecer investigando para ampliar o nosso conhecimento então é mais ou menos isso vamos conhecer um pouquinho mais sobre cada um deles então hoje a gente falou do Remini Protocol aula que vem vamos ver se a gente fala de mais alguns talvez a gente possa ver mais de um beleza gente acho que por hoje é só se alguém quiser me perguntar alguma coisa o momento é agora eu já vou começar a próxima live dentro de dois minutos então se ninguém me perguntar mais nada eu vou desaparecer é isso galera nada a declarar então tá gente valeu Emanuele valeu pessoas até a semana que vem grande abraço as notas vão chegar fica tranquilo elas vão chegando semana que vem eu vou postar mais coisas ali tá gente tô me organizando valeu gente abraço tchau 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 Lucas tchau